Antes de eu entrar no tema, pergunto a você o seguinte, me diga o que você vê nesse momento aí no seu vídeo, no seu monitor, no seu celular, na sua televisão, o que você vê nesse momento? Justamente o que eu quero que você veja, correto? E isso me incomoda, então por esse motivo eu estou mudando a forma de gravar o canal, de gravar os vídeos, e em breve você vai entender melhor sobre o que eu estou falando, essa forma 180 graus de ver o mundo, isso vai acabar. Mas vamos agora ir para o vídeo, você vai escutar um ventinhozinho aí, mas faz parte, faz parte porque eu estou em um ambiente aqui mais agradável, uma área aqui que eu encontrei do condomínio aqui, do barriado, que eu me identifiquei muito, mas em breve vocês vão entender melhor sobre essa parte. Falar sobre os grupos de estudo, na minha opinião, é um pouco complicado, porque eu não participo de grupos de estudos, nem online e nem presencial. Na verdade, eu até já participei, só que para poder vocês entenderem por que hoje eu não participo mais, eu tenho que ler um trecho do livro de Urante. E eu agora estou com o livro de Urante aqui, comigo, porque eu não estou no computador, então vocês vão ler comigo aqui no livro, ok? Vamos lá. Está aqui, olha. As chaves do reino do céu são sinceridade, e mais sinceridade, e mais sinceridade ainda. Todos os homens têm o alcance dessas chaves. Os homens usam-nas avançando em status espiritual, por meio de decisões, de mais decisões, e de outras decisões mais ainda. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível. Em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher, fazer a vontade de Deus. Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jeruzém, ou mesmo o menor dos mortais de Urante. E é justamente por esse motivo, deixa eu fechar aqui o livro de Urante, sai mosquinha. É justamente por esse motivo que eu evitei de participar. Deixa eu só confirmar se está gravando direitinho, tá? Eu evitei de continuar participando de grupos de estudos. Algumas pessoas podem achar isso arrogância da minha parte. Mas, infelizmente, o nosso, não vou dizer só o nosso país, infelizmente o nosso planeta está vivendo uma fase em que você ser sincero, você magoa as pessoas. E eu não sei ser, não sei viver de outra maneira, senão seguindo alguns preceitos do livro de Urante. Eu escolhi ser grande, eu escolhi crescer, eu escolhi trabalhar o meu espiritual. E uma das formas que eu encontrei, que o livro de Urante é bem claro, como vocês acabaram de ler agora, é sendo sincero, sincero e mais sincero ainda. Eu não posso ligar aqui uma câmera e falar mentira para vocês. Me desculpem, mas esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Então, se vocês quiserem assistir até o final, eu preciso só falar sobre isso. Eu preciso, houve essa pergunta, um amigo meu me perguntou sobre o que eu achava dos grupos de estudos sobre o livro de Urante. Porque o livro de Urante não existe igreja que fale sobre ele templos, ou casinhos, ou qualquer coisa do gênero. Mas as pessoas se reúnem em casas, se reúnem em grupos para poder estudar o livro de Urante juntos. Mas existe uma grande diferença entre você estudar o livro de Urante e você dar a sua opinião sobre aquilo que está no livro de Urante. As pessoas hoje querem intelectualizar o livro de Urante. Tem até uma parte que eu li ali no livro de Urante sobre intelectualizá-lo, que está bem no finalzinho do livro, não sei se eu vou conseguir encontrar agora. Vamos ver o que eu acho sobre essa parte de intelectualizar. Está bem aqui no finalzinho. Tá, encontrei aqui. Está na parte que fala sobre o problema do cristianismo. Aqui na página 2083. Vamos lá. O cristianismo está ameaçado de morte lenta pelo formalismo, pela superorganização, pelo intelectualismo e por outras tendências não espirituais. A moderna igreja cristã não é aquela irmandade de crentes dinâmicos a qual Jesus encarregou continuadamente com a missão de efetuar a transformação espiritual das gerações sucessivas da humanidade. O chamado cristianismo tornou-se um movimento social e cultural, até político também, tanto quanto uma crença e uma prática religiosa. Então, existem grupos de estudos que mantêm o padrão de quem leva o estudo do livro de Urante. Por exemplo, existem grupos de estudos no Rio de Janeiro, que são grupos de estudos, vamos dizer assim, fechados. Fechado por quê? Porque essas pessoas, elas tendem a levar com que os leitores que estão naquele grupo a ter o pensamento que elas querem. E quando você faz um grupo de estudo fechado, você automaticamente, vamos supor, é a minha casa, as pessoas tendem a me ver como aquele líder, como aquela pessoa que sabe mais do que qualquer outro sobre o livro de Urante, por mais que a pessoa esteja aprendendo junto contigo. E eu tendo a levar a informação do livro de Urante de acordo da forma que eu penso. Então, se eu tiver uma ideologia comunista, por exemplo, como acontece com esse grupo, eu tenho a tendência de falar que Jesus Cristo foi o primeiro comunista, como essas pessoas pregam. E com isso eu consigo te cooptar a entender outras coisas políticas do mundo. E existem pessoas que querem fazer isso. E quando eu coloco um grupo fechado, eu tendo a fazer isso. Mas não é bem esse o assunto. O assunto de eu não participar e, de certa forma, eu não concordar com grupos de estudos é, eu não concordo com grupos de estudos. Essa questão de você estudar o livro de Urante de forma fechada em uma casa. Por esse motivo que eu criei esse canal. Porque aqui eu posso colocar o meu pensamento de forma aberta e você tem a opção de discordar comigo. Eu não preciso fechar isso e colocar para um determinado grupo onde ninguém sabe o que está acontecendo. A não ser que você grave todas as reuniões que você faz e coloque isso na internet. para que várias pessoas possam ver de forma bem clara o que você está falando e sobre o que você está debatendo. E essas pessoas possam te criticar. Essas pessoas possam dar a sua opinião sobre o que você está falando. Leandro, você está errado. Leandro, você está certo. Leandro, não é bem por aí. Leandro, você está no caminho certo. É esse o caminho. Então as pessoas, quando estão em uma situação aberta, como eu estou fazendo agora, não estão aberta, como eu falei no início do vídeo. Você agora está vendo o que eu quero que você veja. Você está vendo o meu rosto e esse pequeno cenário aqui atrás. Mas isso vai acabar. Em breve você vai entender sobre o que eu estou falando. E essa questão de você ser sincero em um grupo de estudos é complicado. Porque hoje, como eu falei com vocês, o povo está vivendo um politicamente correto. O povo está vivendo uma situação onde você ser sincero, onde você dar a sua opinião de forma aberta, de forma franca, machuca as pessoas. As pessoas tendem a agir de uma forma a te rejeitar. Então, eu sou uma pessoa que sou muito prático. Se eu leio o livro de Urântia e eu vejo que ele não é um livro de interpretações, ele é um livro prático. Ele é um livro que você lê e está escrito ali o que é para você entender e acabou. Você não tem que ler um trecho e tentar interpretar aquilo para mim ou para qualquer um. O livro de Urântia é claro. Você não precisa nem participar de reuniões para você entender o livro de Urântia. Você não precisa de mim, o Leandro Reis, para entender o livro de Urântia. Você não precisa de líderes para entender o livro de Urântia. Você não precisa que ninguém te explique nada para você entender o livro de Urântia. E quando você entender isso, você vai ficar mais perto do Espírito da Verdade. Porque vai ser a ele que você está procurando. E é a ele que você tem que sempre se voltar. Se você acha que você não tem capacidade de entender o que está escrito no livro de Urântia, é porque você não está procurando o Espírito da Verdade. Quando você busca a informação, a explicação para a informação dentro de você mesmo, buscando o único, único professor que Jesus Cristo nos enviou, que é o Espírito da Verdade, você vai compreender essas minhas palavras. E é por esse motivo que eu não concordo com o grupo de estudos, e é por isso que eu não participo de grupos de estudos. Até tento participar, sendo bem sincero, eu tento participar. Mas, infelizmente, quando as pessoas colocam as opiniões deles totalmente adulteradas, com base no livro de Urântia, o que acontece é que eu não consigo me calar. Eu não vou ver a pessoa falar que essa mata que está aqui atrás, que notoriamente é verde, a pessoa falar que é azul e eu tenho que engolir isso. Se o livro de Urântia fala que o Reino do Céu é sinceridade, e mais sinceridade, e mais sinceridade ainda, eu não vou poder dizer para você que o Reino do Céu é um pouco de sinceridade, um pouco de intelectualidade e um pouco de espiritualidade. Não! Porque o livro de Urântia está sendo sincero, está sendo direto, está sendo claro, aliás. As chaves do Reino é a sinceridade, sinceridade, e mais sinceridade ainda. Existem pessoas que falam sobre o livro de Urântia, como eu falei com vocês, de forma velada. Dentro de casa, falando ali a sua opinião. Mas as pessoas têm que passar a ler o livro de Urântia para dentro, buscando o ajustador, buscando o Espírito da Verdade. Existem pessoas grandes, no meio do livro de Urântia, do leitor do livro de Urântia, que não acreditam que você seja capaz de... Vou botar aqui por causa do vento. Que você seja capaz de encontrar o Espírito da Verdade dentro de você. E, de fato, se você continuar acreditando que você não será capaz, você realmente não será capaz. Mas você tem que ser corajoso. Você tem que ter a coragem de buscar. E muitos amigos meus sabem do meu posicionamento para com os meus irmãos que pensam com o pensamento político de esquerda. Muitos dos meus irmãos sabem que eu não considero essas pessoas como pessoas, assim, que possam decidir de forma humana qualquer tipo de coisa, porque elas não têm condições de fazer isso. O livro de Urântia mesmo é discriminar. Ele fala que realmente o comunismo é... Ou pessoas que pensam dessa forma, pensam de forma errada. Então, se o livro de Urântia já me afirma que o comunismo ou qualquer tipo de forma de pensamento socialista ou de política de esquerda está errado, já é uma coisa ultrapassada que não leva ninguém ao futuro, por que, então, as pessoas continuam acreditando que pensar dessa forma é o correto, principalmente leitores do livro de Urântia? Isso não seria uma hipocrisia? Então, se você discorda do que eu falo, você tem todo esse direito que eu não sou o dono da razão, como muitos falam que eu acho que sou, se eu fosse o dono da razão, eu estaria montando um grupo e não teria coragem de estar aqui, nesse momento, falando diretamente com você, de forma aberta, de forma franca, de forma sincera. Se eu faço isso é porque eu me julgo não ser o dono da razão e eu quero debater com você. Mas você não tem coragem de debater comigo porque você segue um politicamente correto. Você não é sincero ao ponto de olhar nos meus olhos e falar o que você sente sinceramente. Você não sabe mais fazer isso. Você se um dia você fez isso com alguém, hoje você não faz mais. E por que as pessoas que participam desses grupos em grande parte não têm coragem de fazer isso? É simples. Porque eles não querem ser sinceros porque a sinceridade machuca. O que eles querem é entender a todos e a todo mundo. Não, porque todas as opiniões são plausíveis. Nós temos que compreender o ser humano. Errado! Nós não temos que compreender o ser humano. O ser humano tem que compreender a Deus. E se você acredita que o livro de Urântia é uma mensagem enviada pelo Pai, por Jesus Cristo, você tem que compreender isso como verdade. Não sou eu dono da razão. O livro de Urântia não é 100%. Não contém a verdade 100%. Mas ele é divinamente inspirado. Porque ele foi nos entregue por pessoas que foram indicadas pelos divinos. Foi autorizado por Jesus. Então, a sinceridade ela vai sim vou abaixar de novo por causa do vento. A sinceridade ela vai sim confrontar sempre as pessoas. Principalmente aquelas que não gostam da verdade. Principalmente aquelas que não compactuam com a sinceridade. Toda vez que uma pessoa chegar para você e falar que você está sendo radical simplesmente porque você foi sincero comece a observar essa pessoa. Porque às vezes o ser humano pelo fato dele não conseguir ser sincero para com o próximo ele tende a acusar aqueles que são sinceros de radicalistas. Seria Jesus o ser mais radical de todos os tempos? Porque ele viveu em uma época em que a sinceridade não era benquista. Ele viveu em uma época onde ele tinha que confrontar toda uma ideologia majoritária. E ainda assim ele o fez. Então tudo que eu peço a vocês participando de grupos de estudos ou não é que seja sempre sincero. Sempre olhe nos olhos das pessoas que estão ao seu redor e transmita a informação que você quer transmitir de forma sincera. Independente do que você acha que é verdade ou mentira. Independente de você ser estar à frente de um grupo ou não. Independente da sua posição política. Eu sou um ferrenho defensor do anticomunismo. Eu luto. Sou ativista anticomunista. Sim, sou. e o livro Durante me dá a base para isso. Agora tudo que eu faço no canal é justamente por essas pessoas. Porque eu espero que um dia elas possam ver que a sinceridade mais sinceridade e mais sinceridade ainda é a chave do reino dos céus. então você viver de politicamente correto, você falar para as pessoas aquilo que ela quer ouvir só para você ficar bonito na foto ou para não ser criticado ou para não ser odiado meus amados vocês estão indo na contramão do que o pai pregou. Vocês estão indo na contramão do reino. quer manter um grupo de estudo homogêneo seguindo o caminho do reino seja sincero com seus seus amigos que estão ali no grupo ou então passe a gravar e coloque na internet você não vai fazer isso sabe por quê? Você tem medo de ser julgado você tem medo de ser criticado você tem medo de ser contrariado e lembre-se sempre lembre-se sempre a sinceridade gera coragem e a coragem nunca vai andar afastada da verdade muitos podem falar aí que outras pessoas têm coragem de falar também mas a verdade é diferente do que eu penso onde estão essas pessoas que eu não vejo? Então significa que eu não tenha tanta coragem assim ok pessoal? Me desculpe pelo vídeo longo mas foi necessário falar sobre esse assunto se você quer ler o livro de Orante leia se você quer passar ele adiante passe o dia que você tiver medo ou vergonha de falar sobre ele esquece você não está seguindo o caminho do reino você não segue a Jesus a Jesus Obrigado.